Que é um livro sapiencial, de sabedoria, né? Agora, esses livros, quem puder em casa ler lentamente, Eclesiástico, Eclesiastes, Provérbios, tem muita coisa prática para o dia a dia, para uma vida virtuosa e santa. E justamente aqui nessa passagem, está dizendo o seguinte, quando a gente tem gratidão, um reconhecimento de gratidão a Deus, Por tudo que nós somos e por tudo que nós temos, naturalmente, naturalmente, nós queremos retribuir com oferendas, doações, dízimo para a igreja. É interessante hoje, como que é necessário quase que o padre mendigar, né? Ah, ajude com seu dízimo, faça sua oferta. Isso é um sinal que às vezes mostra algo muito importante por trás. Que o povo ainda não está reconhecendo que tudo que tem, vem de Deus. É um sinal muito forte isso. E, mais grave ainda, ainda uma grande parte da população é ingrata. E aquele que guarda a lei faz muitas oferendas, olha só. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Porque guardar a lei, na verdade, hoje, que é a plenitude da lei ao amor, é você cada vez mais viver a caridade. Não reter para si. Essa semana passada, a funcionária da minha mãe, muito pobre, muito pobre. Aí eu estava almoçando e a minha irmã, que ajuda ela, falou que ela estava precisando de tijolos. Aí eu dei uma semana retrasada a tijolos. E ontem eu fui na minha mãe. E ela falou, ela comentando, Nossa, obrigado pelos tijolos, agora eu não sei se eu vou poder... Ou eu não pago aluguel, ou eu tenho que arrumar lá uma casa, acho que não vai dar. O primeiro ímpeto que a gente tem é... Nossa, eu dei os tijolos agora, será que agora eu vou ter que pagar aluguel também? Aí depois eu comecei a refletir. Será que se eu tivesse saído de férias, para passear, para visitar alguém, esse dinheiro que eu gastei dos tijolos, mais do aluguel, eu gastaria tranquilamente? Ou com a passagem de avião, ou sem nem hesitar? Vocês concordam ou discordam? Às vezes, muito mais. E nem ficaria calculando o que você gastou. Mas quando é para ajudar, você fala, não, mas já ajudei tanto, agora eu vou ajudar com aluguel. Nós somos assim, né? A gente tem a tendência a reter para si. Mas quando é para nós, a gente gasta tranquilamente. Às vezes, a pessoa chora, chora, fala que não tem. Às vezes, eu digo isso não para mim, porque esse dinheiro não vem absolutamente nada para um gasto meu, só para mim, né? Tudo bem, vem para despesas. Mas tem gente que retém a oferta, o dízimo, diz que está difícil a vida, depois troca de carro. Imagina Deus, eu não. Nem precisa se preocupar comigo, mas imagina Deus te olhando. Que tipo de gratidão é essa? Isso é um desprezo total com a sua igreja. Faz as tuas oferendas com semblante sereno. Faz as tuas oferendas e com alegria consagra o teu dízimo. Não é uma obrigação, é uma alegria poder devolvê-lo, né? Com alegria consagra. E aqui usa uma palavra, até interessante, consagra o teu dízimo. Eu sempre digo que, quando alguém vem e fala, padre, eu não consigo devolver 10% e não. Então reza. A primeira coisa que eu digo é, reza. Para que o dízimo não seja um peso, né? Para que você faça com alegria e de uma forma sobrenatural. Dá a Deus, segundo a doação que Ele te fez. Olha. E com generosidade, conforme as tuas posses. Um outro fenômeno que mostra a ingratidão é que as pessoas mais carentes devolvem mais do que as pessoas mais ricas. Isso é interessante também. Ou até proporcionalmente. Não todas. Claro que tem pessoas mais ricas que devolvem uma... Tem um coração. Mas a grande maioria, às vezes nem devolve. Se fosse para contar ali, quem sustenta a igreja são as pessoas mais carentes, praticamente. Com algumas exceções. Né? Por quê? Por isso que está aqui dizendo. Dá a Deus, segundo a doação que Ele te fez. E com generosidade, conforme as tuas posses. Porque Ele é um Deus retribuidor e te recompensará sete vezes mais. Esse recompensar de Deus não é só financeiro. Ser recompensado financeiramente é uma das coisas mais... Pode ser desprezíveis. Imagina Deus te recompensar com paz, a família. Te recompensar com conversão. Te recompensar com dons do Espírito Santo. Te recompensar com as virtudes teologais. Te recompensar com toda fortaleza, que é um dom também, e virtude, para suportar. Te recompensar com a sabedoria. Dinheiro... Com certeza, a pessoa generosa com a igreja, Deus vai ser sempre providente para não faltar o essencial. Nunca pensando em ficar rico, né? Não investe em igreja para ficar rico. A não ser que seja riqueza de santidade. Mas é um texto interessante. Quem está em casa e quiser ler, é Eclesiástico 35. Texto muito bom, para uma reflexão de gratidão diante de Deus e da sua igreja. E aqui no Evangelho, o nosso muito amado Pedro, que nós nos identificamos muito com ele, diz... Eis que nós te deixamos tudo e te seguimos. Ele faz questão, né? E aí, Senhor? E agora... E olha a resposta que Jesus dá. Em verdade, vos digo... Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho... Receberá cem vezes mais agora, durante essa vida... Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos... Com perseguições... E no mundo futuro, a vida eterna. Eu sou a testemunha disso. Quando eu abdiquei de ter família... Para o Evangelho, por amor a Deus... No início, sempre tem aquela dor... Aquela... Aquela sensação de perda. Também quando a gente vai aprendendo a lidar... Na paróquia... Ou na missão que você está... A gente sofre... Tem perseguições até hoje... Graças a Deus, né? Se... Como diz um padre... Amigo meu mais santo... Se não estão te perseguindo... Cuidado! Você não está falando a verdade. Então... Eu acho que esse... Essa referência... Sempre me acompanha... A perseguição... Mas ao mesmo tempo... Com o tempo... Deus vai... Colocando... Rodeando... O padre... O missionário... Quem quer doar a vida... Para Deus... Você que é jovem... Que está ouvindo pela rádio... Não tenha medo de dizer sim para Deus, né? Você nunca vai perder nada... Como diz o Papa Bento... Deus nunca tira nada... Ele te dá tudo... Com o tempo... A paróquia... Enche... De familiares... Quase... Né? E o relacionamento... Mais saudável da paróquia... É como família... Porque família... Você ama... Mas ao mesmo tempo... Às vezes tem relia... Né? Um puxão de orelha... Depois volta ao normal... Isso é família... Não é... Que a paróquia... Tem que ser sempre... Não... Não tem conflito... Não... Família... Um pensa uma coisa... O outro... Depois entra no acordo... Um emburra um tempo... Volta... Mas é um relacionamento familiar... É um relacionamento familiar... E isso preenche... Mas o mais importante... Para quem faz essa renúncia... É algo que ninguém consegue ver... Que é essa... Força... Essa... Essa... Alegria interior... Essa graça... Que... Quando... A gente... Decide aprofundar na fé... O Espírito Santo vai te dando dons... Eu digo uma coisa... Com toda sinceridade... Apesar da minha vida anterior ser muito abastada... Tanto em status... Quanto em dinheiro... Né? Para a sociedade... O que o Espírito Santo me deu até hoje... Torna quase impossível voltar ao que era... É como se eu fosse quase... Outra pessoa... Uma pessoa... Que cada vez mais... Olha... Com os olhos da fé... Cada vez mais... Amplia... Os horizontes... Cada vez mais... Dilata o coração... Né? A gente vai dilatando o coração... E... Aquela vida... Mesquinha... De trabalhar só por dinheiro... Que não deveria ser assim... Que não deveria... Trabalhar mais pelas virtudes... O dinheiro é um acidente... Mas aquela vida de lucro... De reter para si... Né? De se apegar... Quantos casais... Estão aí... Escravos do dinheiro... Depois tem um filho só... Que escrava do filho... Como se o filho fosse um... Um... Bezerro de ouro, né? Porque vai se apegando... O medo... A situação que nós estamos vivendo de pandemia... A violência... Vai aumentando o medo... E a pessoa vai ficando escrava... Cada vez mais... Com medo do futuro... Enquanto a pessoa que é... Totalmente aberta ao espírito... Vai perdendo o medo... Vai se doando facilmente... Vai se desapegando até... Dos familiares... Num sentido... De escravidão... E vai vivendo o céu na terra, né? Então... Essa capacidade... De viver o céu na terra... O Espírito Santo dá... Não tem preço... Não tem preço... É espetacular... Vale a pena... Demais... Lutar... Para cada vez mais... Colocar os valores... Mesmo... Claro... Quem é celibatário como eu... Com mais intensidade... Mas quem tem família... Tem que também progredir na fé... A um ponto... De que os familiares... Não sejam... Seus bezerros de ouro... Como se você estivesse dormindo... De noite preocupados... Não... Peça a Deus a graça... De amá-los intensamente... Mas ao mesmo tempo... Estar desapegado, né? Desapegado... Desapegado... Se um filho vai mudar pra longe... Desapegado... Das decisões... Que você tem... Dos que te rodeiam... Que às vezes não vai te... Agradar... Peça o dom... Do amor intenso... Mas do desapego... E depois ele diz que... Muitos que agora são os primeiros... Serão os últimos... E muitos que agora são os últimos... Serão os primeiros... O que Jesus está dizendo é... Mais ou menos... Uma das interpretações... É que tem muita gente... Que às vezes... Está na igreja... Por muito tempo... Mas não deixa o Espírito Santo agir... Para que cresça nesse desapego... Nessa renúncia de si... Para aprofundar na fé... Enquanto outros... Que chegam... Depois... E às vezes... Vem de uma vida pecaminosa... Prostituição... Drogas... Vem à igreja... E aí... É muito importante... Essa primeira leitura... Essas pessoas vêm... Recebem... O perdão de Deus... A misericórdia... Se sentem... Muito gratos... E pela gratidão... Querem... Fazer ofertas... Materiais... E querem ofertar... A própria vida... Como fez... Maria Madalena... Né? Santa Maria Madalena... Então... Muitos que chegam depois... Mas com o coração aberto... Deixa-se... Conduz... Deixa-se ser conduzido... Para uma conversão... Mais profunda... E real... Então... Esse é o convite... Que eu faço... A todos vocês... Não tenham medo... De se jogar... No projeto de Deus... Seja na vida consagrada... Religiosa... Sacerdotal... Que é... É difícil... É cheio de perseguição... Mas é extraordinária... Ontem mesmo... Lá em casa também... Eu estava... Sentado na rede... Meu pai e minha mãe... Eu falei... Meu Deus... A conversa era de gente... Apegada em dinheiro... Eu falei... E eu pai... Imagino tanto que eu gostava de dinheiro... O que que Deus... Viu em mim... Para me chamar... Ele... É... Não sei... E eu disse... Eu sou a pessoa mais grata do mundo... Por tudo que ele fez... Então... É... Tudo que eu vivi... Os cinco anos em Roma... Foi muito difícil... Muito difícil... Mas parece que com Deus... Tudo vale a pena... Tudo é doce... Até... O sofrimento... Os ofertores... O sofrimento... 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 Obrigado.